E em Prudente, os transplantes e captações de córneas realizados pela Santa Casa tiveram uma redução neste ano. Isso porque a Polícia Rodoviária suspendeu o transporte dos órgãos. O número de transplantes de córnea caiu de 13 para 5, no comparativo dos cinco primeiros meses de 2017 para o mesmo período deste ano. O Banco de Olhos da Santa Casa de Presidente Prudente identificou redução também nas captações. Passaram de 32 para apenas 6 neste ano. Queda de 81%. O motivo dessa redução nos transplantes é por conta da falta de transporte do órgão que era feito pela Polícia Rodoviária Militar. Desde fevereiro, a corporação suspendeu os serviços. Foi uma obrigação deles, mas era uma parceria social que existia há mais de 20 anos. A gente está tentando sensibilizar o comando geral, as autoridades, que voltem novamente a esse trabalho. Foi graças a um transplante realizado no ano passado que a dona Maria voltou a enxergar plenamente. Era tudo assim, eu via a pessoa, quando a pessoa passava perto de mim, andava um tanto assim, a pessoa sumia de mim. Eu não via nem a cor da minha roupa para me vestir, antes de fazer o transplante, eu não via. Vinha na agulha, né mãe? Agora enfim, vinha na agulha. Pode voltar a costurar, de novo. Com a idade avançada, acima dos 70 anos, a visão já não estava boa e dependia da filha para quase tudo. Ela não podia fazer mal se a fazer da casa e fosse passar de um degrau para o outro, eu tinha também que acompanhar, pegado nas mãos. Totalmente cega. Então a gente tem mais a agradecer esse transplante, porque para nós foi um canal de vitória. Como as córneas não chegam mais ao banco de olhos, a fila de espera que não existia agora tem 23 pessoas. São pacientes que, segundo o médico oftalmologista, dependem exclusivamente do transplante. Os pacientes que chegam aqui, a visão já é quase nada. Então, esses pacientes, eles precisam de um recurso, que é o transplante de córnea, para poder recuperar a visão. Então, o transplante de córnea é fundamental para esses pacientes poderem ter uma vida saudável. Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que não há qualquer convênio entre a Santa Casa de Presidente Prudente e o policiamento rodoviário.